Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer esse ponto leque em crochê tunisiano. Então, o ponto, ele é múltiplo de 5. Então, eu vou fazer aqui 5, mais 5, mais 5, e assim por diante. Então, a primeira carreira, eu vou fazer o básico do crochê tunisiano. Então, aqui é só puxar as laçadinhas, né, fazendo assim em cada correntinha. Então, aqui para voltar, faço uma correntinha, e agora é só tirar de dois em dois. Eu vou fazer isso até o final. Então, aqui a segunda carreira, eu vou pegar o palito e vou puxar aqui uma laçadinha. E vou fazer isso até ali o final também, tá? Então, aqui para voltar, vou fazer uma, duas, três correntinhas. Agora, eu vou tirar aqui, ó, uma, duas, três, quatro e cinco. E aqui, eu vou ficar com quatro laçadinhas, tá? Então, aqui, um, dois, três, quatro correntinhas. Agora, eu vou dar uma laçada, eu vou tirar aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco e seis. E aqui, vai ficar com cinco laçadinhas, tá? Agora, eu vou repetir, um, dois, três, quatro correntinhas. Agora, eu dou uma laçada, e aqui, eu tenho que tirar cinco novamente, tá? Então, aqui, ó, dois, três, quatro e cinco. Então, aqui, ó, cinco laçadinhas, tá? Vou repetir novamente, um, dois, três, quatro correntinhas. Dou uma laçada, e aqui, eu vou fazer como eu fiz lá no final, tá? Olha só, eu vou tirar quatro, apenas, tá? Dou uma laçada, e arremato. Então, aqui, eu vou pegar uma laçadinha em cada ponto, tá? E aqui, eu vou contar com vocês. Aqui, eu tenho dois. Aqui, ó, na correntinha seguinte. Três, quatro, cinco, e aqui, seis. Bem aqui no leque, sete. Aqui na primeira correntinha, oito, aqui, nove, dez, e onze. Aqui na correntinha, aqui, aqui em cima do leque, tá? Então, aqui na correntinha, doze, treze, quatorze, e quinze, tá? Então, aqui no leque, aqui, você toma cuidado, tá? Aqui, é do leque, tá? Então, aqui, em cima do leque, eu pego aqui, tá? Então, aqui, eu vou contar. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezessete. Então, aqui, ó, na correntinha seguinte, dezoito, aqui na correntinha seguinte, dezenove, e aqui na correntinha seguinte, eu pego duas laçadinhas, vinte, porque eu tenho que ficar com múltiplo de cinco, ok? Então, para voltar, uma correntinha, e vou tirar de dois em dois, até o final. Então, agora, é só repetir a segunda carreira, tá? Eu vou puxando as laçadinhas, tá? Até o final. E quando eu voltar, eu faço uma, duas, três correntinhas. Então, aqui, nesse primeiro leque, eu tiro apenas quatro laçadinhas aqui, tá? Então, aqui, ó, quatro laçadinhas aqui, ok? Agora, eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas, e aqui eu tenho que tirar cinco laçadinhas, ok? Então, aqui, ó, três, quatro, cinco. Então, aqui, eu fico com cinco laçadinhas. Vou repetir novamente as correntinhas, três, quatro, e vou tirar novamente cinco laçadinhas. Uma, duas, três, quatro, e tiro quatro aqui no final, ok? E agora, eu arremato, ok? E agora, é só repetir novamente a primeira carreira. Então, se vocês gostaram, deixe o meu joinha, e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!